Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar, eu quero apresentar a sua vida a Deus. Nesta oração forte, toda obra do diabo lançado contra a sua vida vai voltar para ele, vai sair da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Toda macumba, toda magia, todo tipo de trabalho lançado contra a sua vida, toda maldição lançada contra você, toda praga enviada lançada contra a sua vida vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer para a sua vida uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Salmos de número 3, a partir do versículo de número 1 que diz assim. Sim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. E o que exalta a minha cabeça, com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Amém e amém. O salmista aqui, ele está dizendo que os seus adversários se multiplicaram. Que os adversários dele eram muitos. E eles queriam destruir a sua vida. E Deus estava salvando a sua alma, livrando dos inimigos, tirando toda a perseguição, dando livramento para o salmista. O salmista era desacreditado pelas pessoas que o rodeavam. O salmista, ele era desmotivado pela circunstância que estava ao seu redor. Mas ele sabia, ele tinha a certeza que o Deus que ele serve, ele é poderoso. Por isso, ele diz que ele deitou, dormiu e acordou, porque Deus o guardava. E Deus estava permitindo com que ele acordasse com saúde. Nós temos que reconhecer que Deus que nos dá força. Que Deus que nos livra dos dados inflamados aqui na terra. É Deus quem tira todo o mal de sobre a nossa vida. E Deus, nesta oração, usando a minha vida, ele vai tirar todo tipo de macumba, todo tipo de obra, de magia contra a sua vida. Todo o trabalho feito contra você, vai sair nesta oração. Todo tipo de baldição lançada contra a sua vida, contra a sua casa, vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, não tem praga alguma que vai ficar sobre você. Deus vai tirar todas as pragas lançadas contra a sua vida, contra as suas finanças, contra você. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, esta pessoa que é vítima, esta pessoa, Deus, que foi lançado mal sobre a vida dela. Pai, que o Senhor vai visitando ela neste momento. Que o Senhor, Deus, vai passando com teu poder sobre a vida desta pessoa. Pai, que em nome do Senhor Jesus, todo mal enviado, toda obra de macumba contra a vida, contra a família, contra as finanças desta pessoa. Eu repreendo agora, que o Senhor Deus vai tirando toda macumba, todo mal, tudo que tem assolado a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu também neste momento, Deus, eu desfaço com poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda magia, toda magia contra a vida desta pessoa. Todo mal lançado contra a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, toda magia, todo mal, todo tipo de trabalho, caia por terra agora. Vai saindo da vida desta pessoa. Você que fez trabalho, você que tomou obra de magia em suas mãos para segurar, para travar a vida desta pessoa. Vai saindo agora, bate em suas mãos para segurar, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, toda palavra contrária, todo tipo de maldição lançada contra este homem, contra a vida desta mulher. Em nome do Senhor Jesus, maldição saia da vida desta pessoa. Vai saindo agora, toda palavra contrária, lançada contra a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, vai saindo, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, todo mal feito, toda praga lançada contra a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Deus, neste instante, neste momento. A cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários. Pai, que o Senhor vai entrando com a providência. Que o Senhor Deus vai entrando com o seu mover. Que o Senhor Deus vai tomando em suas mãos. A pedido de oração desta pessoa. Que o Senhor vai passando, Deus, sobre cada pedido, quebrando cada obra feita contra a vida desta pessoa. Pai, tire toda macumba, toda magia, todo trabalho feito, todas maldições lançadas. Toda praga, Deus, lança no inferno este mal. Pai, toda sete dado, lançado pelo inimigo contra estas vidas, Deus, que o Senhor coloque em retirada. Saia da vida desta pessoa. Quebre este esmal, que tudo que o inimigo lançou, volte para ele. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê paz para esta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor Deus tire todo o desânimo desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor Deus vai fazendo a tua restauração na vida desta pessoa aqui nos comentários. Esta pessoa que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Deus, que precisa de uma resposta. Esta pessoa, Deus, que sabe e tem certeza que há muita maldade contra a vida dela. Que o Senhor vai guardando. Que o Senhor, Deus, vai dando o refrigério para a vida, para a alma desta pessoa. Que o Senhor atue poderosamente, Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre as finanças desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, vai passando com teu Espírito Santo, com teu poder, Pai. Dando sabedoria, dando paz, Pai. Que o Senhor restaure a alegria desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, traga muita tranquilidade para este, Pai, que está apavorado. Para esta mulher que está apavorada. Pai, que o Senhor, Deus, comece a mostrar para ele e para ela, Pai. Que o Senhor está com ele. Que o Senhor está com eles. Que o Senhor tem trabalhado em favor deles. Pai, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente. Pai, que o Senhor se revele em sonhos. Que o Senhor tire todo o pesadelo, todo o mal, toda a seta do inimigo sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa que até hoje não tem tido paz na hora de dormir. Esta pessoa que tem tido perturbações. Tem visto o vulto, Pai, que o Senhor vai tirando toda a perturbação da vida desta pessoa. E dando a sua paz, a sua alegria, a sua benignidade, Pai, para a vida desta pessoa. Que o Senhor dê uma noite tranquila, uma noite de paz. Em nome do Senhor Jesus, restaure, Deus, a tranquilidade. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração, meu irmão, minha irmã. Deus passou com teu poder sobre a tua vida. Toda maldade do diabo, todo tipo de macumba, magia negra, trabalhos feitos contra a sua vida. Maldições lançadas, praga lançada contra você. Voltou para o inimigo, voltou para o diabo. Deus te deu livramento de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.